Esse César, inclusive tem uma mensagem aqui do Romário, falamos bastante dele semana passada, porque é até curioso a gente analisar o César e o Voleibauru, essa temporada que eles diminuíram o orçamento e o time está jogando melhor, com um orçamento mais enxuto, um elenco menos estrelado, dessa vez não temos nenhuma estrangeira dentro do elenco, eles já trouxeram grandes estrangeiras aí do Voleibol Mundial. O Romário, o time de Bauru, chegou com muito ritmo do Paulista, mas vai sofrer bastante com o crescimento dos adversários no final do segundo turno, porque o time é muito limitado nas extremidades e não tem banco de reservas. Mas tem um técnico também que está acostumado a trabalhar com dificuldade. Vamos lembrar, vamos lembrar, rapidinho. Há 10 anos atrás, a República Dominicana disputava contra o Haiti, disputava contra o Panamá e pronto. Hoje a República Dominicana são as reinas do Caribe, fazem uma ótima presença na Liga das Nações, campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. Por quê? Porque tem um técnico que sabe tirar o melhor de cada uma. Ah, mas o time dele não tem muito banco. É paciência. Ele sabe disso. Mas vocês viram, repararam, eu vou falar dela outra vez, mas não é porque eu sou apaixonado por ela. É porque a Lorena está descendo a mão na bola. Quem sabe também não foi assim, Lorena, é o seguinte, você é a de dois, você faz a rede de duas. Eu preciso de você. Você tem que se apresentar. Ela cresce, ela enche a mão, ela joga a mão dentro da quadra adversária. Tudo isso é uma questão também de conversa. É uma questão de você desenvolver internamente raciocínio, a importância que você tem, o que a gente falou da responsabilidade. Puxa, mas se eu ficar fora, então, se eu não me cuidar e ficar fora, sabe o que vai acontecer? O meu time pode perder. Então, todo mundo cresce com isso. Eu acredito muito. Lembra que eu falei do Bernardo, do Zé Roberto? O Marcos que vier que é a mesma coisa. Ele também já é uma referência. Por que que eu não era falar, pô, aquele cara ali, o time dele é aquele, que não era nada e chegou. Como é que é isso? Então, eu vejo que ele tem essa possibilidade de tirar o melhor de cada uma. Mas, por exemplo, a Taizinha ontem jogou bem. Jogou mal pra caramba. Jogou mal a Taizinha. Não foi bem. A Karina meio apagada. Mas aí ele começa a mexer, vira pra um lado, vira pro outro, colocar uma, tira a outra. E a Dani Lins segura. E aí que faz falta, né? Vamos comparar a questão do Osasco com o SESI. A Dani Lins segura a onda. Como é que termina o jogo? Uma bola disputada no centro, um passe ruim da equipe do SESI. A bola vai pro centro, disputa a Dani Lins e a central. Eu não lembro quem estava, se era a Lara. Acho que era a Lara. A Dani Lins empurra a bola, ponto, acabou o jogo. Então, são essas situações, são essas atitudes que o time fala, caramba, eu posso contar com ela também. Então, eu aposto no SESI, chegando também entre os quatro por causa disso. É um grupo que, se não tem a mesma força com estrangeiros ou com jogadoras muito renomadas, mas está formando um grupo forte. E no voleibol, grupo forte, não vamos esquecer da seleção brasileira neste último campeonato mundial. O grupo que conseguiu chegar, não foi uma jogadora. E quando a Gabi não estava boa, a Pidaroite, ou a Rosa Maria, ou a Kizzi de um lado, a Kroga, ela se sobressaiu e acabaram chegando. Eu acredito muito na equipe do SESI por causa disso também. Eu até segurei uma mensagem aqui, Celso, porque o Cauã falou assim, Lorena ontem jogou muito bem, inclusive foi MVP do SESI vôleibol, e o Celso deve estar feliz, né, caramba. Celso? Eu também vi, viu, Cauã? Na hora que eu vi que ela falou, eu falo, ah, ô, lá. O Celso já abriu, viu, gente, um fã-clube da Lorena, entre lá, prestigia, e vocês vão receber todo mês, newsletter, com a vida da Lorena. Eu te imagino. Ô, Celso, não, mas falando sério, por que você considera a Lorena, dentre as centrais, esses novos talentos que a gente tem visto, Julia Cudes, Diana, Lorena e vários outros nomes, Maiane, que joga também no SESI vôleibol, por que você considera a Lorena a mais promissora delas? Então vamos começar pelo aspecto físico, né? Ela tem 1,96m, é isso? Vou perguntar ao Google. É, eu não lembro, mas chega por aí. Ela tem entre 1,90m e 1,95m, no mínimo. É isso daí que eu tenho quase certeza. Então, ela já tem um potencial na estatura. Isso só basta? Não. Mas ela tem uma ótima impulsão. Ela sai muito do chão. 1,90m. 1,90m. Ah, lembro que eu comentei, por quê? Por causa daquele cabelo que sobe mais, né? Ela cresce mais 10cm, quase. Então, ela tem uma boa estatura, ela tem um potencial físico, ela consegue sair do chão. Inclusive, quando o bloqueio é parado, a perda que ela tem de altura do bloqueio em deslocamento ou o salto parado é muito pequena. Então, ela já compensa isso também. O bloqueio dela é agressivo, é ofensivo. Ela põe a mão do outro lado. Ela gosta de bloquear. Só que eu sentia muita falta dela atacando mais. Lembra que toda vez que ela põe mais bola para a Lorena, encha a Lorena de bola, por quê? Para ela mostrar realmente se ela tem o potencial que a gente vê quando ela está jogando. E agora, eu estou vendo ela aparecer muito mais do que acontecia tanto no Barueri como na Seleção Brasileira. Por que isso? Porque, com certeza, o Marcos também chegou a Lorena. Isso assim, Dani, faz a mulher jogar porque ela precisa aparecer. Então, não é à toa que ela foi ontem à MVP. Porque ela jogou muita bola. Ela chamou o jogo para si quando precisou. E ela tem sangue no zóio. O zóio dela, quando ela faz... Ela tem sangue no zóio. E isso precisa, para ser central, precisa ter isso, precisa querer. E quando toma um toco, vai querer dar toco. E a Lorena me inspira nesse aspecto. Por isso que tornei-me fã dela. Não conheço, nunca conversei com ela. Não sei onde ela nasceu, não sei nem a idade dela. Mas simpatizei exatamente por esse tipo de atitude que ela vem tendo em quadra. E aí 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 Obrigado.